Fala pessoal, estou aqui num meliponário de manduri do Mato Grosso ou mandaçaia pantaneira. Ambelinhas bem tímidas. Aqui tem uma para fora, coletando um pouquinho de cera. Ambelinhas bem tímidas mesmo. E a gente tem essa daqui e temos também a canudo, que foi atacada pela abelha-limão. Três colmeias fortemente atacadas pela limão. E aí, nesse dia do ataque, a gente colocou nesse local aqui, para que a gente pudesse tentar salvar e a gente conseguiu. Olha só. Estão aqui trabalhando, tranquilas. E tem umas apes aqui, que a gente achou que estava coletando própolis, porque geralmente fica própolis aqui. Aí, olha. Estava entrando aqui. E aí, a gente foi levantar a tampa. E olha só. Eu nunca vi isso. A canudo lá embaixo e a apes aqui em cima. Causos da apicultura e causos da meliponicultura. Interessante, né? Então, a gente vai deixar ali e... Talvez transferir, né? Para uma comé. Mas vamos deixar para ver o que acontece. É um espaço muito pequeno. Só tem aquela melgueira, na verdade. Que tem uns... Uns 10 centímetros de altura. E basicamente uns 15 por 15 ali. E só. Nada mais. Acho que a gente vai deixar ali para ver o que acontece. Depois eu conto para vocês aí. Beleza? Causas da apicultura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.